Música Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 27 graus e a umidade relativa do ar está em 38%. Há possibilidade de pancadas de chuva para a noite de hoje. Esta é a última semana da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, o sarampo. Até agora, 66% das crianças foram vacinadas. A meta é chegar a 95% das 11 milhões e 200 mil crianças entre 1 e 5 anos de idade. Na porta deste posto de saúde em Brasília, a fila é para garantir a imunização das crianças contra a poliomielite e o sarampo. Nós ouvimos o noticiário e a gente fica preocupado e temeroso de acontecer alguma coisa com as crianças. A gente traz sempre nas campanhas de vacinação. A principal preocupação é que ela não pegue a doença, não tenha nenhum problema com o sarampo nem poliomielite. Esta é a última semana da campanha de vacinação e os pais devem ficar atentos. Todas as crianças que tenham entre 1 e 5 anos de idade, mesmo as que já foram vacinadas, precisam ser imunizadas. Tanto o sarampo quanto a polio haviam sido eliminados do nosso país. O sarampo há dois anos, desde 2016, e a polio desde 1990. Mas, no entanto, ainda existem outros países que a doença é endêmica. Só esse ano, na Europa, já tiveram mais de 40 mil casos de sarampo e mais de 16 casos de poliomielite em três países que são considerados endêmicos para a doença. Então, se nós pararmos de vacinar nossas crianças, rapidamente, chegando uma pessoa doente no nosso país, esse vírus dissemina para a nossa população. Infelizmente, as crianças são as que são mais afetadas porque elas não têm imunidade garantida ainda para toda a vida. Por isso, a necessidade de concentrarmos a nossa vacinação agora nas crianças de 1 a menor de 5 anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% das 11 milhões e 200 mil crianças na faixa etária estabelecida pela campanha. Nós temos que pegar o exemplo do passado, onde essas doenças foram eliminadas graças a essa ação de vacinação e fazer com que essas crianças de hoje também sejam beneficiadas pela vacina. As vacinas contra polio e também o sarampo estão no calendário de vacinação e vão continuar sendo distribuídas mesmo depois do fim da campanha nesta sexta-feira. O pediatra dela me indicou que viesse na campanha, embora todas as outras vacinas tivessem de ir, ele disse que tinha que participar da campanha também. Saúde dela que é o mais importante, né? Com certeza, sempre. Reforço na ajuda aos venezuelanos que chegam ao Brasil pelo estado de Roraima. Voluntários da empresa brasileira de serviços hospitalares embarcaram para o estado e vão integrar um mutirão de atendimento médico nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. O dia mal tinha começado quando os voluntários que vão atender imigrantes venezuelanos em Roraima chegaram à base aérea de Brasília. Na bagagem, a vontade de fazer a diferença. A minha expectativa é grande de poder estar ajudando, é uma sensação de que é mais utilidade para o meu serviço. É como se... é um amor à pátria, um amor às pessoas. É fazer com que o nosso serviço seja realmente útil, que tenha um valor um pouco diferente daquilo que a gente faz normalmente. Ao todo, 36 profissionais de saúde e 5 de apoio administrativo vinculados a hospitais universitários federais vão atender durante uma semana os migrantes em Boa Vista e Pacaraima. Nós iremos nos separar por equipes de profissionais da saúde. Essas equipes irão trabalhar durante 7 dias nos alojamentos, onde irão fazer consultas, atendimentos médicos e dar todo o suporte em saúde necessário para esses venezuelanos. A pediatra Lília já participou de 5 missões humanitárias, mas esta é a primeira em parceria com o governo federal. Mais do que atendimento médico, ela quer levar conforto para as crianças e as famílias venezuelanas. Essa experiência de você estar numa situação em que a pessoa está fora do seu lar, fora da sua família muitas vezes, né? Fora da sua comunidade, da sua cultura, isso é muito frágil para aquela criança. Então eu acho que a gente vai poder dar conforto, vai poder tratar doenças, claro, que é o nosso objetivo principal, mas a gente vai poder confortar essa criança. Sentimento compartilhado por esta outra médica, que estreia numa missão de ajuda. É uma sensação de gratidão, de servir ao próximo e é uma expectativa gigantesca. A gente vai para um lugar inesperado que a gente não conhece, ver pessoas que a gente nunca viu, mas com o coração aberto, prestes a ajudá-los a trazer conforto, saúde, orientações. Essa é a nossa missão. Já em Boa Vista, os voluntários participaram de uma reunião na Universidade Federal de Roraima para definir a divisão das equipes que farão os atendimentos nos nove abrigos de Boa Vista e no abrigo de Pacaraima. Participaram da reunião representantes da Operação Acolhida, que atende os imigrantes, e da Agência das Nações Unidas para Refugiados. Especialista em saúde pública, este médico destaca a importância de orientar os migrantes sobre a prevenção de doenças. Essa mobilização que envolve instituições de todo o país, ela denota uma responsabilidade, a responsabilidade que o governo tem em prevenir. E essa ação é basicamente preventiva, detectar esses eventos e de uma maneira adequada tratar. Um novo navio foi incorporado à Esquadra Brasileira. É o Porta Helicópteros Multipropósito Atlântico, que pode operar até sete aeronaves simultaneamente e transportar até 800 fuzileiros navais. O Atlântico, construído no Reino Unido, será usado para o controle de áreas marítimas e tem poder de projeção pelo mar, terra e ar. Mas pode também ser usado em missões humanitárias, auxílio a vítimas de desastres naturais e em operações de manutenção de paz, já que possui capacidade para suporte hospitalar. O ministro da Defesa falou sobre o Porta Helicópteros. A chegada desse navio representa uma garantia de tranquilidade para essa parte do mundo, particularmente para o Atlântico. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso canal no YouTube.